Oi turma, oi, bora turma, pra mais um vídeo agora aqui mais calmo né galera, mais uma segunda-feira de um lixo cara, mais uma segunda-feira de cabeça inchada, mais uma semana que se inicia, o São Paulo não consegue vencer jogo cara, bora, o bastidor do São Paulo tá fervendo, tá bombando, reunião hoje de 3 horas, jogador parece que tá saindo, tem jogador que tá voltando, é briga, racha do elenco, vamos falar sobre tudo isso aí, que galera agora no canal do Louco São Paulino, eu, Batista Louco São Paulino, Sene, Juvenal, Burro Leco, bora falar do São Paulo, o São Paulo se representar hoje, tá certo galera? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha o vídeo com todo mundo, turma, chegamos a 9 mil inscritos galera, graças a Deus, obrigado turma, obrigado pra todo mundo que se inscreveu, obrigado pra todo mundo que comenta aí, Seu comentário é muito importante pra nós, é, sortear a camisa do São Paulo, tá certo galera? Tamo quase, chegou na marca de 10 mil inscritos, aí vai sortear uma camisa do São Paulo, então seu comentário é importante, obrigado mesmo pelos 9 mil inscritos, turma, obrigado pelos 9 mil inscritos, pra quem já é inscrito, pra quem tá sempre acompanhando o Louco São Paulino, valeu turma! Ó galera, antes de mais nada, vou dar um recado pra vocês aqui, carai, carai, hoje fica ligado no programa do Arena Esporte TV, que eu vou fazer uma participação lá, tá certo mano? Se tudo der certo, eu vou fazer uma participação no quadro Pronto Falei, eu vou falar sobre o São Paulo, fica ligado, programa Arena SBT do Benja, do Sheik, do Cicinho, do Mano, tá certo? Fica ligado, o programa lá hoje no SBT, 15 pra meia-noite começa o programa, tá certo turma? É, eu acho que é esse horário mesmo, é esse horário, ele é um pouquinho mais tarde, mas fica ligado aí, tá certo? Que o Louco São Paulino parece que vai tá lá no SBT hoje, fica ligado, acompanha lá, deixa seu comentário aí, turma! Programa do beijo, do Benjamin Bach, valeu galera! Galera, bora então falar de São Paulo, mano? São Paulo teve reunião hoje, o Municil, o Cazares, o Rui Costa, o Belmonte se reuniram com o Crespo hoje e ficaram mais de 3 horas na reunião. O que acontece, velho? Não é com o Crespo que esses porra louca tem que se reunir não, tem que reunir com esses jogadores vagabundo! Esses bosta de jogador de São Paulo, cara! Que esse jogador não quer nada por nada! Agora tá surgindo informação que eu acho que nem é verdade, eu acho que ainda não! Que o elenco tá rachado! Que a turma não tá querendo o Rigoni, não tá querendo o Benítez! Eu nem reparei isso na hora, que na hora que o Rigoni fez o gol, que ele comemorou sozinho, eu não reparei nisso não, eu não lembro! Deixa seu comentário, o que você acha? Eu não acredito nisso não! Então aí surgiu a informação que os cabeças da panela é a molecada! Nestor, o Lisieiro, o Igor Gomes, o Saro e o Luama! Que o molecada tá bravinho porque o Crespo não coloca mais o Igor Gomes pra jogar! Porque o Rigoni chegou e já virou titular! É lógico! O cara é bom! E o Igor Gomes é uma bosta! É um lixo de jogador! Lisieiro é um lixo! Que panela que é desses moleques, rapaz! Panela é um cabal, rapaz! Panela do quê? Panela do quê que esses moleques de São Paulo querem fazer, cara? Não é panela, não! Esse jogador que é uma bosta, rapaz! E o Targ Rigoni é bom! É o único que tá jogando bola nesse time, cara! É o único que jogou bola ontem, mais ou menos, jogou um pouquinho, foi ele! Esse bando de vagabundo de jogador, cara! A diretoria de São Paulo tem que fazer reunião com os jogadores! Vocês cobraram os jogadores? Cobraram! Não é se tá certo, tem que cobrar o Crespo também! Tem que cobrar sim, senhor! Eu não passava pano pro município, vou passar pano pra Crespo, cara! E eu acho também... Se o São Paulo não ganhar do Inter quarta-feira, já era o Crespo, meu irmão! Já era! Se o São Paulo não ganhar do Inter quinta-feira, fica muito difícil, cara! Vai pra 10 rodadas! Eu tava vendo um negócio hoje lá! Os times com 9 rodadas, quanto que é a pontuação dos times, que todos os times que caíram! O Corinthians tinha 15 pontos! O Palmeiras tinha 8 pontos quando caiu! O Cruzeiro tinha 8 pontos quando caiu! O Vasco parece que tinha 19 pontos, cara! Quem mais? O Fluminense parece que tinha 12 pontos! A portuguesa parece que tinha 10 ou 11 pontos! O São Paulo é o time que tem menos pontos desses todos, cara! Todos esses times que eu falei, caiu! O cara mandou lá pra nós hoje lá! Tá certo? Eu até postei no Facebook! É preocupante, meu irmão! Como é que... Você acha o quê, cara? Que o São Paulo vai ficar segurando o Crespo até que hora sem ganhar jogo? Tem gente que tá... Beleza, eu gosto do Crespo até acho que o cara não é ruim treinador, não! Ganhou o Paulinho, beleza! Mas, mano! Se o São Paulo não começar a ganhar jogo com o Crespo, já era! Esse Brando, esse vagabundo desse Brando, cagou no pau ontem, beleza! Mas o São Paulo já tava perdendo com o Crespo, meu irmão! O São Paulo já tava jogando mal com o Crespo! E o Crespo tem culpa sim! Você acha que ele não tava escalando o time lá na casa dele? Lógico que tava! Ô, tem que ganhar a quarta-feira do Inter! Tem que ganhar a quarta-feira! E o São Paulo não ganha lá faz tempo! Parece que o São Paulo não ganha lá do Inter desde 2014, 2015, cara! É! Vamos falar pro Crespo! E o Inter também tá uma draga do caramba! Que é treinado pelo Diego Aguirre! Cobrou os jogadores? Cobrou? Se bosta desse Vitor Bueno, desse Pablo, desse Destor! Tudo vagabundo, cara! Tá certo? Tudo os bosta de jogador, rapaz! Tá certo? Tem que cobrar esses bosta! Tem que fazer a reformulação geral nesse time, nesse clube! No clube! Departamento Médico! Tirar esse Departamento Médico do São Paulo, cara! Que todo jogo tem nego com desconforto muscular, meu irmão! Que que é isso? Isso não é possível! Isso não é normal, rapaz! Tá louco? Que que é isso, mano? Não pode! Ô! Pelo amor de Deus, cara! Isso não é certo! Tem alguma coisa errada, mano! Nossa Senhora! Ô! O São Paulo fez proposta pro Caleri, tá certo, turma? Parece que fez uma proposta oficial pro Caleri, lá pro time Uruguai Deportivo Maldonado, lá pro São Paulo comprar os direitos do Caleri até 2024! E vai tomar no cu que os caras no comentário chamam eu de modinha! Vai tomar no meio do seu cu o cara que chamam eu de modinha! Vai pra puta que te pariu! Modinha é o C, cara! Que tá contente com essa... Com essa... Com essa campanha do São Paulo! Que não é pra apoiar! Tem que apoiar! Eu não apoio! É lógico que eu apoio, rapaz! Mas como é que apoia? Tem que apoiar! Mas tem que criticar que eu critico jogar jogo, caralho! Vai me encher o saco falando que eu sou modinha! Vai tomar no meio do seu cu, cara! O cara que me fala que eu sou modinha! Vai pra puta que pariu, rapaz! Tá certo? Porra! O São Paulo fez proposta pro Caleri, turma! Tá certo? Vamos aguardar aí! Parece que fez uma proposta, tá difícil! O São Paulo não tem dinheiro! Mas precisa fazer alguma coisa mesmo! E agora a diretoria viu! Não é só pro Caleri, não! Tem que trazer zagueiro! Você viu aí! Zagueiro! Um volante! Lateral! É! Vai ser foda! Mas trazendo um atacante, pelo menos já melhora! E tem que ser o Caleri, mano! Tem que trazer mesmo! Porque senão não dá com esses atacantes do São Paulo! Por falar em atacante, tá surgindo a informação aí que o Bruno Rodrigo tá indo pra Portugal, turma! Se for verdade mesmo, é sacanagem que fizeram com o moleque, hein, mano! É um dos erros do Crespo! Não botar o moleque... Não testar o moleque nos dois, três jogos pra ver qual é que é a dele! O Bruno Rodrigo não é pior que o Rojas, cara! O Bruno Rodrigo não deve ser pior que o Galeano! Não é possível, cara! Aconteceu alguma coisa! Tá surgindo a informação aí! Não sei se é oficial ou não! Não é oficial! Que ele tá indo pra Portugal, tá certo, turma? Que já era! No São Paulo ele não joga, cara! O cara não joga! Nem na reserva o cara fica! É sacanagem, eu acho, que fizeram com esse cara! Tá certo? O Arboleda voltou, turma! Graças a Deus o Arboleda voltou! Graças a Deus ele voltou! Nossa Senhora! Esse Diego Costa é um lixo! Esse vagabundo de jogador também é outro bosta! Tá certo? Tem que fazer uma reformulação! O Daniel Alves manda pro Egito! Tem um time do Egito querendo ele, né? Manda ele pro Egito, cara! Deixa o Daniel Alves entrar na justiça, meu irmão! Aí se o Daniel Alves entrar na justiça, paga daqui 20 anos! Vai demorar pra caramba pra pagar esse bosta também! Vai pras Olimpíadas já também, rapaz! Já era! O cara tá jogando forçado! Você vê na fisionomia do cara que ele não tá nem aí, cara! Tá certo? Você vê que o Daniel Alves não quer jogar, meu irmão! Não quer jogar, cara! Pelo amor de Deus, rapaz! E o Crespo... Hoje é aniversário do Crespo, tá certo? Hoje é aniversário do Amoroso! 47 anos do Amoroso! O Amoroso com 47 anos é titular desse ataque de São Paulo! Sossegado! Sossegado! O Pablo é horrível! Pablo, Bueno! Galeano! O Éder! O Éder é igual os caras falaram que o Éder virou o apelido! O Éder é barril do Chaves! É mesmo! Tá perdidinho! Gordo! Tá gordo esse bosta também! O único que presta no ataque de São Paulo é o Luciano! Mas também só machuca toda hora! Não dá pra contar com o Luciano, né? Que ele só machuca! Impressionante, cara! É! Tá louco! E eu não acho que o elenco ainda não tá rachado, tá certo? Eu acho que é mais conversa fiada da mídia! Mas tem que melhorar o São Paulo! Tem que melhorar! Ganhar jogo urgentemente, mano! Vai pra décima rodada! O São Paulo tem que ganhar jogo! O São Paulo precisa ganhar jogo com urgência! Tá certo? É inadmissível, mano! O que é isso, cara? O Crespo voltou hoje, tá certo? Parabéns pro Crespo! Parabéns pro Moroso! E que o Crespo bota esse time nos trilhos aí de novo! É impressionante, cara! Pagaram a premiação do Paulista e eu achei que esses caras, esses bostas, não estavam jogando bola por causa da premiação! Pagou a premiação e continuam jogando bosta nenhuma! Esses jogadores vagabundos, cara! Pendei aqui! Que fedor do caralho! Você escutou aí? Esse foi alto! Ai, meu Deus do céu! Então é isso, turma! Bota pro momento, tamo junto! O bastidor de São Paulo tá fervendo, viu? O Sara começou a correr no gravado, tá certo, turma? E tem gente que tá com saudade do Sara, que o Sara tá fazendo falta! Eu vou falar com você! E tem São Paulinho que tá passando pano pro Crespo! Beleza, o Crespo tirou no ar da fila, tudo! Mas não é não, hein, São Paulinho! A gente tem que começar a discutir também, mano! Não é porque o Crespo é gringo, que o cara é sumo pra sumo de tudo! Não, mano! Ué! Se fosse qualquer um, o Grêmio mandou o Thiago Nunes embora aí, ó! Seis jogos, não ganhou nada, mandou ele embora! Tá certo? O Thiago Nunes já era! Ué! Você vai ver agora se o Grêmio não vai começar a ganhar jogo com o treinador novo! Você vai ver! É, mano! Infelizmente, cara! Se o São Paulo não começar a ganhar jogo, o São Paulo pega agora o Inter e o Bahia! E semana que vem já é o Racing! Pra mim, esquece mata-mata! Esquece! É fazer esse time jogar bola e tirar da zona de rebaixamento, cara! Duas vitórias e o São Paulo já sai, mano! Tá certo? Duas vitórias e o São Paulo já sai! Bora pro momento, tamo junto aqui, galera! Bora pro momento! Um abraço pro Carlos! Um abraço, Carlão! Carlos de Fortaleza, ele me chamou aqui no Zap! Um abraço! Eu acho que ele faz parte de algum grupo que eu participo! Aí ele me chamou no Zap! Um abraço, Carlos! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre! O Carlos lá de Fortaleza, mano! Tamo junto sempre! Obrigado pelo carinho aí, mano! Um abraço agora pra galera! A galera que me chamou no Instagram, mano! No direct! Quem quiser, só me dá um toque lá no Instagram! No direct, turma! Louco São Paulino, tá certo? Só me chamar lá! Às vezes eu demoro pra responder, mas respondo! Esse é o Rafael Andrade, galera! Se inscreve no canal do Rafael Andrade! E lá no Instagram dele, Rafael Andrade! Se inscreve no canal dele, Espaço Tricolor, aqui no YouTube! Se inscreve no canal! Deixa o like no canal dele lá, turma! Espaço Tricolor! Um abraço, Rafael Andrade! Tamo junto sempre, galera! Ô, Rafael Andrade! O pessoal tá me chamando pra fazer live, turma! O que eu vou explicar? Vou explicar de novo! Cara, a minha internet aqui é muito ruim! Pra mim fazer live, puxa muito, cara! Aí puxa muito... Quantos minutos que tá o vídeo? Três minutos! Aí puxa muito, a live cai toda hora! E o pessoal reclama no chat que não consegue ouvir eu falando! A voz dá a pula, entendeu? Eu começo a falar, quando vê do nada, ninguém escuta mais o que eu tô falando! A live, eu saio da live do nada! A minha internet é muito fraca! Eu faço vídeo aqui no meu... No meu santuário aqui, que é o meu quarto! Pra mim fazer live, eu tenho que ir lá do lado do roteador, tá certo? É complicado! Por isso que eu tô evitando de fazer live, galera! Vou esperar arrumar minha internet aqui! Colocar a internet mais potente, beleza? De qualquer forma, obrigado pra todo mundo ter me convidado pra fazer live, galera! Tá certo? Um abraço, então, pro Jonathan Wesley dos Santos! O Jonathan Wesley dos Santos, que é o pai dele! E pro Soronafe, lá do Instagram, galera! O Jonathan Wesley dos Santos é pai do Soronafe! Soronafe, página do Soronafe no Instagram, tá certo? Um abraço pro Jonathan, um abraço pro Soronafe! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre! Um abraço pro Arthur Gatinho! O Arthur Gatinho e pro Michel Rodrigues! O Arthur Gatinho e pro pai dele, Michel Rodrigues! Lá no Instagram também, eles me chamaram no Insta! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre! Eles são lá de Piripiri, Piauí! Piripiri, Piauí é o time lá do 4 de julho, né? Um abraço, Michel Rodrigues! Um abraço, Arthur! Tamo junto sempre, mano! Pro Bruno Silva também, corintiano! Me chamou no Instagram! Um abraço, Bruno Silva! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre! Pro Wendel Ratem! Um abraço, Wendel Ratem! Segue ele lá, turma, no Instagram! O Wendel Ratem! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre, mano! Um abraço pro Caio, 1895! Lá no Instagram! Um abraço, Caio! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre, mano! Pro Vinicius Marcos 77! Um abraço, Vinicius! O Marcos 77 Vinicius! Lá no Instagram! Um abraço, Vinicius! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre! Um abraço pra Júlia Soberana! A Júlia tá acompanhando eu lá no Instagram! Um abraço, Júlia! Saudações, Tricolor! A Júlia Soberana, mano! Um abraço agora pra galera aqui do YouTube! O Amonimons Absente! Um abraço, Amonimons Absente! E pro vô dele, o Seu Kumiama! Lá no Japão! Ah, isso aqui é zoinho! Ha, ha, ha! Seu Kumiama! Abraço, Anomiomos Absente! E pro Seu Kumiama do Japão! Turma é foda! Pro Digo Lima e pro sobrinho dele, Léo Honório! Um abraço, Digo Lima! Saudações, Tricolor! Pro Léo Honório! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre! Pro Adriano Ribeiro e pra Márcia de Itajubá, que estão sempre acompanhando! Um abraço! Obrigado pelo carinho, Adriano! Márcia! Pro Gabriel Henrique de Arassatuba! Abraço, Gabriel Henrique! Saudações, Tricolor! Um abraço especial! Pro Celhão, Flamenguista! E pro Gilberto, os motoristas da Venetur, os motoristas que levam a gente pra trabalhar lá na IOC! Compre os produtos da IOC! E os melhores produtos deste planeta, cara! Farofa da IOC, pipoca IOC, sucos da Maivita, temperos da Quitano, salgadinho e osquitos! São os melhores produtos do planeta! Os produtos que te alimentam o mundo inteiro! Alimentam o mundo inteiro! Alimentos com amor, mano! A gente alimenta o povo, tá certo? Produtos da IOC, melhores produtos do mundo, mano! Tá certo? Um abraço pro Celhão, Flamenguista, motorista da Venetur, e pro Gilbertão, lá da Venetur também, um abraço! E um abraço pro Flavinho, que o Danilo tem móvel! O Flavinho, de novo, ganhou a outra aposta do Danilo! Um abraço pro Flavinho, da manutenção! Um abraço pro Danilão, operador lá também! Lá da General Mills, da IOC! Um abraço pros dois! Um abraço pro Flavinho! Saudações, Tricolor! Pro Danilo! Tamo junto sempre! Então é isso, turma! Fica ligado, então! Vê se vocês acompanham aí o Arena SBT hoje, galera! Mais tarde, o Louco São Paulino é capaz de aparecer lá, tá certo? Vamos ver! Os caras falaram que eu gravei um vídeo lá falando sobre a situação do São Paulo! Eles vão botar lá no quadro Pronto Falei! Vamos ver! O Barolo já participou! O COI do canal Corimpaio do Jovem já participou! O CROI do canal 14º já participou! Vamos ver, tá certo? Vamos ver se vocês vão colocar eu lá! Mas fica ligado lá! Arena SBT, programa do Benja, tá certo, turma? Um abraço, então, galera! Fica com Deus! Saudações, Tricolor! Tamo junto sempre! Amanhã, né? Tamo de volta com o pré-jogo! Amanhã tem pré-jogo de São Paulo e Inter! Inter e São Paulo no Beira Rio! Valeu, turma! Fica com Deus! Amanhã nas voltas! Eu, o Batista, o Louco São Paulino, o Sene, o Juvenal e o Burro Léo! Abraço, turma! Fica com Deus! Tchau! Tchau!